Oi gente, tudo bem com as senhoras? Ah, tá recém-chegada no meu canal, não me conhece ainda não? Muito prazer, meu nome é Marina Aze, seja bem-vinda! Hoje nós vamos falar de pele, você já se inscreveu aí no canal? Inscreve gente, porque toda semana vem aqui meter a fuça e eu vou convocar a senhora. Gente do céu, que loucura que foi aquilo, aquela folia gostosa que eu prantei com as meninas da Belezatim. Eu não sabia que ia ser sucesso todos os vídeos. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei e vi meu Instagram pipocando de meninas que eram fãs das meninas da Belezatim. E que sorte a minha, né, poder conhecê-las e receber um pouquinho desse carinho pra mim também, gente. Nossa, que felicidade que foi! Eu adorei ter ido na casa delas, a gente fez muita folia. Gente, gostei tanto, 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 tanto que eu cheguei lá às 3 da tarde, saí às 8 da noite, gente. Ai, não! Mas, ó, eu tinha um evento pra ir na inauguração de uma loja que faz sucesso no Brasil inteiro, que é a loja Avatim. E agora chegou aqui em Zardim, na minha cidade, graças a Deus, uma loja completamente diferenciada de tudo que a gente vê por aqui. E eu fui lá, né, eu tinha sido convidada pra ir na inauguração da loja. Claro que eu já cheguei as meninas da Belezatim pra ir comigo, porque eu acho que é uma loja que todo mundo devia conhecer, sabe? Sabe aquela loja que você quer mostrar pra tua melhor amiga? É, e eu acho que eu tenho tantos melhores amigos aqui na internet, e as meninas da Belezatim também tem tantos, que coisa boa a gente tem que espalhar, não é assim? E eu fui lá na inauguração de ver as meninas. Gente, que loja! Já, pra quem não conhece, a Avatim é uma loja baiana, que fez um sucesso no Brasil inteiro, pra vocês terem noção, o carro-chefe deles é o aromatizador. Cheirinho, sabe? Cheirinho de quarto, cheirinho pra você colocar no teu escritório, cheirinho pra você colocar dentro das suas gavetas, pra roupinha ficar toda cheirosa, no carro também. Enfim, é... o forte deles é isso, né? Só que curiosidade, o Copacabana Palace aromatiza todo ele, gente, com cheirinho da Avatim. Olha que chique, que loja que me amou, hã? Mas então eu fui lá, né? E eu quero mostrar pra vocês o que eu encontrei nessa loja, como é que foi a recepção nossa lá, o que você pode ver lá, e depois eu vou mostrar pra vocês as cumprinhas que eu fiz. Pode dizer sim? Então se prepare pra ir comigo e com a Belezatim e com a Valpetrim, pra Avatim, em 3, 2, 1. Meninas, estamos todas juntas agora aqui, e a gente está vindo no lançamento da loja Avatim. Ó, Avatim, vocês já devem conhecer aí, e se vocês não conhecem, procuram na internet, porque é uma loja de cosméticos muito bacana. Maravilhosa. E a gente vai entrar pra ver o que tem de bom, né? Com Deus, novidades aí. Vamos ver? Meninas, o que vocês estão achando que vocês vão encontrar aqui? O que vocês estão pensando, olhando a loja de fora, assim, que impressão que dá? É unida, chique. É bem útil. Vamos entrar pra ver, né? Aqui de fora, a sensação que a gente tem é de um glamour, assim, mas sem muita frescura, entendeu? É. Que nós não gostamos da frescura. Vamos entrar pra ver. Vamos entrar pra ver. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. É difícil daqui você ficar... Passar rápido, entendeu? Que cada produto tem um segredinho daquele jeito que a gente gosta. Olha só. Uma coisa mais fantástica. E a loja, gente, ó. É inteiramente linda. Linda, 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 linda. Tá vendo? É claro que eu, né? Já fiz de loja, eu corri aqui pra linha de cosméticos. Porque eu gosto demais, né, gente? Tô ficando velhinha, o pé tá ficando. E eu achei algumas coisas muito interessantes que eu queria mostrar pra vocês. Que são máscara de argila, você pode fazer em casa e tratar da sua pele. Eu achei demais isso. E tem um emoção pra mão, gente. Sabe aquele creminho que você coloca na bolsa, que a mão tá ressecada e o sol tá matando? Gente, olá. Olá, tem meninas aí. Oi, povo. Oi. Oi, gente. Então, eu achei super interessante fazer esse produto. E o mais bacana de todos pra mim, de caché, que é o açúcar em óleo para esfoliação. Sabe essa coisa que eu falei pra vocês, que o açúcar, eu gosto de fazer esfoliação com açúcar? Aqui, gente, já vem pronto o açúcar com óleo. E não fica nada ali outro que a coisa nojenta, não. Olha como é que é. Olha por dentro. Tá vendo? Ele é soltinho, ó. E dentro, gente, vem tipo um açucarzinho. Eu passei nessa mão aqui e minha mão... Olha, não dá pra ver aí, eu acho. Mas tá tão deliciosa. E essa aqui que eu não passei tá áspera. Eu vou passar aqui, porque... Só pra vocês verem. Dá uma olhada. Olha a estrutura do negócio, tá vendo? É bem açucarzinho mesmo, ó. Vou botar aqui na minha mão. Aqui pra senhora ver em casa. Ó. Ele é bem... Muito açúcar. Não tem economia pra esfoliar, não. Tá vendo? Olha isso. Que maravilha. Ai, meninas. Quem que você tá achando? É difícil a coisa escolher um pouquinho. Maravilhosa a loja, gente. Ai, olha. É muito louca, gente. Linda, né? Linda. Linda. E tem produto de casa também. Eu parei nos cosméticos, porque a gente gosta muito de mulher, né, Ju? Ó. Ai, tem aqui... Uma linha de sabonetes líquidos. Tem uma linhazinha mais retrô aqui, olha. Uma bancada de sabonete. E olha aqui. E olha aqui. Maravilha, Maravilha. Maravilha, gente. Gente, então eu tô aqui com a proprietária dessa coisa gostosa. Por que, Varginha? Porque vocês merecem. Ah, que já conquistou, né? Por quê? Porque na verdade, assim, a gente tá voltando as raízes. A gente tem parentes aqui. Nossa, os antepassados são de Varginha. A gente vem de São Paulo, tá retornando pra uma qualidade de vida melhor. Pra trazer uma coisa super gostosa que, assim, tá super sucesso em São Paulo, no Brasil todo. Então, assim, vocês merecem, realmente. Ai, que delícia! Uma mulher de Varginha e uma mulher que sou de Minas inteira, porque o pão vem tudo completo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. O que que tem, o que que tem de melhor, assim? O que que a mulher pode esperar de encontrar aqui? Tá, na verdade, assim, a Fatin vem com o conceito de trazer tudo que é da natureza pra dentro de casa. Então, a gente harmoniza a casa e o corpo da pessoa. Então, aqui vocês vão ter produtos pra casa, pra deixar o aroma da casa maravilhoso. E produtos pro corpo, pra sentir-se bem. Então, é assim, é uma junção das duas coisas. E tem pros mocinhos também. Também tem pros mocinhos. Tá, senhor? Tem uma linha de barba, de pós-barba maravilhosa. E o cheirosinho demais. Ó, eu queria agradecer que vocês trouxeram essa farraginha. A gente fica super feliz. Nossa, que agradeço. E aí, vamos ver se contamos por vocês. Vem as visitar, gente. Pode vir, quer assim, ó. Gostoso. Ai, não é só o cheio do ambiente que é bom, não. Gente, o povo é gostoso, entendeu? Vem pra cá. A Fatin. Se vocês não conhecem a marca, procura também na internet. www.avatin.com.br Porque eu já fui fuçar. Altos papos, altas coisas tem. Eu vou botar aí no blog pra vocês. Tudo nos mínimos detalhes. Ok? Muito obrigada. Sucesso. Que maduro. O que que eu ia comprar? Eu queria comprar tudo. Ai, não. Que loja linda. Fiquei muito encantada. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu ganhei lá, gente, uma faixinha. Olha que legal. De fazer maquiagem. Ou então fazer tratamento de pele e não molhar o cabelo, ó. E não sujou o cabelo. Achei muito mimante. Claro que eu já usei tanto, já. Já começando a ficar suja, já. Olha que linda. Muito legal. Deixa o cabelo longe, né? Da maquiagem. E ganhei também, gente, um cheirinho. Olha que coisa mais linda. Um cheirinho de ambiente, gente. Fiquei achando que eu sou um mimo. O meu quarto agora tá todo tirando a vatinha, gente. Tô muito feliz mesmo, ó. Só que aí eu fui comprar. Fiquei na dúvida. Tinha um hidratante de açúcar que eu mostrei pra vocês aí. Eu fiquei muito encantada. Queria trazer pra mim. Mas faz tempo, gente, que eu tô querendo fazer uma hidratação na minha pele com máscara de argila. Então eu não resisti. Aí eu comprei essa máscara aqui, ó. Tá? Comprei. Claro que eu fui usar pra mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, eu não tô nem com base hoje. Eu passei só o rímel, coisa que você nunca vai ver assim. Passei só o rímel e o batom e dei uma ajeitadinha na sobrancelha pra eu falar com vocês. É, minha filha. Não tem nada aqui, ó. Achei que minha pele tá maravilhosa, assim. Eu achei um sucesso. Agora, assim, todo mundo conhece... Quem conhece máscara de argila sabe que tem várias cores de argila. Aí você tá perguntando aí, né? Qual vai comprar pra sua pele? A máscara de argila mais famosa, gente, é a máscara verde. Que é assim, a máscara mais procurada, porque ela combate acne e ela trata a pele mais oleosa e tudo mais. Mas eu não quis ela por quê? Primeiro, minha pele é muito sensível. E eu não sei se aí na sua cidade tá desse jeito, mas aqui na minha cidade não chove há muito tempo. Então o clima tá muito seco e minha pele tá sentindo demais. A gente maquia muito, né? Principalmente por causa do blog e tudo. E a pele começou a sentir, sabe? E eu tô com... Dele assim mesmo, né, gente? Tô sentindo que ela tá ficando mais velhinha. E quanto mais ressecada, gente, a pele tá perdendo vício, tá perdendo brilho, sabe? E eu fui ficando preocupada com isso. Então quando eu cheguei lá, fuçando lá nos produtinhos, eu achei essa máscara de argila muito interessante. Né? E ela é mais suavezinha. E diferente da máscara de argila verde, da vermelha e da branca, que você pode usar uma vez na semana só, a máscara de argila rosa, você pode usar de duas a três vezes na semana. Então minha pele tá precisando mesmo de um tratamento de choque. E nada faz tratamento de choque tão bom quanto uma argila na sua pele. Eu tava morrendo de vontade de usar. Eu vi de muitas madames indo aí pros spas e fazendo máscara de argila. E eu falei, nossa, que máximo! Agora eu posso eu mesma fazer na minha casa, né? Porque pro spa, a tia aqui não vai estar ao cedo, né? Ai, meu Deus do céu! Então, eu usei, experimentei e filmei tudo pra senhoras, gente. Pra senhoras verem tanto que é sensacional essa máscara. E o porquê que eu venho indicar pra vocês. Quando eu vejo uma novidade que dá certo em meu corpo a vir fazer vídeo, eu acho que todo mundo merece esse carinho, esse cuidado, tá? A máscara rosa, ela é uma mistura da máscara branca com a máscara vermelha. Então ela fica um pouquinho mais suave. Uma outra curiosidade que eu achei na internet, sobre a máscara de argila rosa, é que ela é ideal também pra ajudar na circulação. Então pra combater celulite, você pode fazer massagem e deixar ela agir bastante nas regiões que você tem celulite, que vai circular melhor. Ela também devolve o rejuvenescimento da pele, o vício, o brilho. Gente, minha pele tá brilhando demais da conta. Eu tô realmente encantada com o resultado do uso dela. E é super divertido usar, porque ela seca, seja uma coisa toda durona, assim, sabe? Você acha que não vai dar certo de jeito nenhum, assim. Não mexe nem o rosto direito. Mas o resultado foi esse. Eu tô, assim, apaixonada. E eu espero que vocês gostem daí de como foi que eu usei. As argilas também têm o poder de clarear as manchinhas da pele, sabe? Aí indicam-se mais a verde, a vermelha e tudo. Mas essa, gente, eu amei. Então, assim, se você tiver com mais acne, vai lá na vatinha que eles vão te falar qual que é melhor pra você. Eu não tenho muita acne, então essa foi ideal, assim, porque eu tava querendo, porque eu tava precisando. E a embalagem é muito linda, olha. Né? Bom, vou parar de falar, senão eu falo demais. Vamos direto pro passo a passo do meu uso com a argila, minha experiência com a argila, tá? Beijo, beijo. Vamos lá. Vamos ver o que vocês acharam aí. Bum! Vamos lá, olha essa máscara que eu tô portando. Você lembra essa aqui, gente? É só um sabonete esfoliante que eu tô esfoliando pra poder receber a máscara de argila, tá? Ó, não assusta não. Agora eu vou, então, pra máscara de argila. Bom, olha a embalagem que linda, gente. Parece aquelas coisas de doce. Não tá vendo? Aí você abre e vem uma instrução de uso que tava aqui, que eu já tinha aberto pra dar uma olhadinha. Tá? Mas a minha molhou, gente. Deixa, ó, como faz pra usar. E aí, ó, você abre. É bem grossinho mesmo a textura, tá vendo? Bem grossazinha. Eu vou pegar um pincelzinho daqueles antigão que eu tinha aqui de corretivo, tá lavadinho. e vou aplicar na minha pele. Nossa, bem geladinho. Tô sentindo bem geladinho mesmo. Dizendo que é pra deixar mais ou menos 20 minutos. De 15 a 20 minutos não ultrapassar esse tempo, tá? Não cobre na boca não, vou passar. Gostoso! Será que vai dar diferença isso aqui na minha pele? Bem geladinho. Bem geladinho. E eu tava olhando a embalagem e achei que ela fosse rosinha, olha, mas era bem cor da pele mesmo. Mas é mais difícil. Hái lá olhando pra ficar mais correntinha. Mas é закalmo. Onde ele o domino? Mais olha que essa é a luz de água. Tá? Olha? Não sei so Vera! E aqui também olha o pescoço Olha, super refrescante, gente Mas tá ficando duro Hum, deixa eu mexer, ó O que será que vai dar isso? E aí, meninas, ó 20 minutos depois, tá tudo duro Então eu não consigo... Mexer muito bem Não, ó Mas aí fica cheio, craquelou Ficou durinho, durinho a argila Já tá na hora de tirar Só que deu os dois pincelados que eu dei depois Que eu me enchi Mas, ó, já tá na hora de tirar Vou tirar então pra eu deixar de ver o resultado Super refrescante, gente Eu não imaginava que a argila deixasse assim Tão fresquinha a pele, não Tá? Ó, dá uma olhada também Que ficou cheio de... Parecendo que eu sou um ex-me Ai, 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 gente Que loucura Vou lá tirar aí e volto pra mostrar pra vocês Ó, ó Tá saindo daqui Tá assim Tirei já o excesso Agora eu vou lavar com o sabonete Tá? Porque falou ali na embalagem que era pra lavar Vou lavar, vamos ver Gente, mas tá muito gostosa mesmo Tá impressionantemente gostosa Ó, eu passei... Depois que eu tirei a argila Eu passei um sabonete da Clean Clear Que eu gosto muito de usar Que ele é sem ser esfoliante É só um sabonete em barra de limpeza Que eu indico tudo pra os modelos usarem Porque ele é barato e muito bom pra limpar a pele E depois eu passei o hidratante, gente Olha como que eu tô... Senhoras que gostam aí de fazer muita maquiagem Tem que dar uma tratada na pele, viu, gente? Eu indico essa máscara de argila Vou colocar pra vocês tudo que tem de bom Que a máscara de argila faz pra gente a pele E vocês acompanham aí no blog Tá? Eu vou me vestir e vou conversar com vocês aí É assim! A minha experiência na loja Vatim Tô muito encantada Quero voltar Tô querendo aproveitar pra conhecer mais aromas deles Os sabonetes líquidos são fantásticos também Tem body splash Tem muita coisa lá que eu fiquei encantada Agora o meu novo desejo da loja É aquela... Aquele creme de esfoliação com açúcar Porque eu já faço esfoliação com açúcar mesmo Natural aqui em casa E já até falei com vocês isso no blog Achei interessante de achar pronto, sim Quero muito usar Então vai ser meu novo desejo de ir lá Tá bom? É muito a pena vocês conhecerem essa loja Parece que é muito blá blá Que é muito chiquetezinha, assim Mas o pessoal lá é super simples Super bacana Recebe a gente com muito carinho E eu tenho certeza que eles vão receber as senhoras Super bem, tá? Máscara de argila, gente Vocês vão ver o que faz a pele Eu já pensei na minha irmã na hora Tanto que ela vai querer usar Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui E se você é novo no canal Não esquece de se inscrever E dar um joinha aí pra mim, tá? Escreve aí abaixo Dá um joinha Manda um recadinho pra mim Que eu tô adorando a companhia das senhoras Um beijo bem grandão E até o próximo vídeo Tchau